MÚSICA Olha a pegada do DJ, chama! Balança aqui a pegada, vem, chama! Olha a pegada do DJ, vai! Os calandos ganharam junto com nós! Marcos André, Serviços Gráficos Eu chamei a galera pra coxir comigo E foi um lance surreal Tá foda! Espantelo Total Fora do normal Bora enlouquecer Bota pra poder E vai ter de novo Bota eles vão cá pra vir E se quiser pode vir E hoje vai ser assim Espantelo Total Fora do normal Bora do normal Bora enlouquecer Bota pra poder A pesadinha do raqueiro Vai! Vai! If it wasn't for the money Calming Eu chamei Eu chamei a galera pra coxir comigo E hoje vai ser assim O nome de ela pra cair E já me fell Eu chamei 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 Oh, 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 oh! Isso é pegada, viu? Oh, 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 oh! Oh, oh, oh... Isso é pegada, bota mais uma! If you don't wanna see me dancing with somebody A pisadinha do raqueiro, do raqueiro If you won't believe that, it's gonna stop me Isso é pegada, baby! If you don't wanna see me dancing with somebody If you won't believe that, it's gonna stop me A parra começou, o piseiro tá rolando Paredão no paladão, nada, tudo sentando Chama que hoje é pressão, muita farra e bebedeira Galera, mistura, rave com a bagaceira A parra começou, o piseiro tá rolando O paredão no paladão, nada, tudo sentando Chama que hoje é pressão, muita farra e bebedeira Galera, mistura, rave com a bagaceira If you don't wanna see me dancing with somebody Balança, Léa! If you won't believe that, it's gonna stop me Vai, vai! If you don't wanna see me dancing with somebody If you won't believe that, it's gonna stop me Olha que a parra começou e o piseiro tá rolando O paredão no paladão, nada, tudo sentando Chama que hoje é pressão, muita farra e bebedeira Galera, mistura, rave com a bagaceira A parra começou e o piseiro tá rolando O paredão no paladão, nada, tudo sentando Chama que hoje é pressão, farra e bebedeira Galera, mistura, rave com a bagaceira If you don't wanna see me dancing with somebody If you won't believe that, it's gonna stop me Chama! If you don't wanna see me dancing with somebody If you won't believe that, it's gonna stop me Vai na pegada do DJ, vem! Botar mais um, vai! E aí, menino! Pra cima! Olha a batida da pegada Marcos André, serviço de atributos E se prepara que a gente tem bolão E a madeira que senta pra mim Quer desmantelar então? Suriberta E se prepara que a gente tem bolão E a madeira que senta pra mim Arinaldo e companhia E aí, menino! Chama! Isso é pegaram no capô do gato, eu vivo Gravando tudo Aqui não tem limite nem montar a ação Aqui o Marimina E que vem? Eu boto até pra descer É desmantelidão Chama! Aqui ninguém mexe nem montar a ação É desmantelidão Ele não, cadê? Pode gostar aqui Tá perdendo o Pagmills Gostar aqui Chama, chama, chama Ela quer sentar pro vaqueiro Baixada sacanada Boto compressão do tapanato Atatuagem Que senta pro vaqueiro Vai Ela sabe que o vaqueiro faz do jeito Ela quer sentar pro vaqueiro Baixada sacanada Te boto compressão do tapanato Atatuagem Que senta pro vaqueiro Vai Ela sabe que o vaqueiro faz do jeito Que ela gosta Vai Eu passei no sacassou Céu, ganhou ou perdeu Vem aqui, velho Ela vai pedir para a porta Pão, pão, seu pecado Olha o piseiro, olha a lapada aí, papai Olha o batido, tá pegado ali no chão Tá observando Ela quer sentar pro vaqueiro Essa é a sacanagem Se bota o compressão Tá panada, tá doado Quer sentar pro vaqueiro De frente e de costas Sabe que o vaqueiro faz do jeito que ela Ela quer sentar pro vaqueiro Essa é a sacanagem Se bota o compressão Tá panada, tá doado Quer sentar pro vaqueiro De frente e de costas Ela sabe que o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Vai Saga, senhor, bom! Bora, Saga, senhor, respeito! Chama que é a pegada, baby, bom! Errou! Alguém vindo com a pão do gato, meu irmão azulinho, não? Hora de rua! Olha a pegada do DJ! Gritão vai, rebola o gostão sentando com o pai, vai, vai! Tira a roupinha, bebe assim que tu quer mais E todas que eu peguei a tua foi a preferida Mas calma, não se apega, só um lance e só um bandido, vai! Senta o rebalo gostoso no colo do pai, vai! Sei que tu quer mais Mas calma, não se apega, só um lance e só um bandido, vai! Vai! Os calandos, não! Gravando tudo ele! Isso é ele, vai, garçais! Sim! E o Pizarra! Vai! Vai! Bota o rebalo gostoso do colo do pai, vai, vai! Roupinha, bebe assim que tu quer mais Calma, não se apega, é só um lance só, bandido Vai, 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 vai Essa pegada, hein? Chama, chama, chama Tudo bom, gente, maravilha, tá só começando Forró Pegada, fazendo ao vivo Vamos embora, mais sucesso Vamos lá, menina Vamos lá Hoje é dia de ficar louco, dia de virar o litro e parte pro cabaré Passa no cívico e com a rapariga, eu não quero putaria, putaria, quem me quer? Hoje é dia de ficar louco, dia de virar o litro e parte pro cabaré Passa no cívico e com a rapariga, eu não quero putaria, putaria, quem me quer? Hoje é dia de ficar louco, dia de virar o litro e parte pro cabaré Passa no cívico e com a rapariga, eu não quero putaria, putaria, quem me quer? Hoje é dia de ficar louco e com a rapariga, hoje é dia de ficar louco, dia de virar o litro e parte pro cabaré Passa no cívico e com a rapariga, eu não quero putaria, putaria, quem me quer? Passa no cívico e com a rapariga, eu não quero putaria Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desce revalando e vai até o chão, desce marina com a mão no paredão. Tchau, tchau. 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 Acertou, olha, sou eu Vai Fico morenita de fazer morena Fico morenita de fazer morena Fico diminuto de ser sapato você se iludir Fico morenita de fazer morena Fico morenita de fazer morena Fico diminuto de ser sapato você se iludir Vai Sucesso Bota na pegada do DJ Jesus MC Rica me ligou Sou eu O morenita de mais é Fico morenita de fazer morena 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 E a novinha que não me ligou, agora pede meu amor DJ, bota a pressão, 100%, 100% do Ela sabe que eu sou bem, sabe do mesmo amor E a novinha que não me ligou, agora pede meu amor DJ, bota a pressão, 100%, 100% do Ela sabe que eu sou bem, sabe do meu amor Maria.com Olha o salinho do DJ Vai, isso é pegada A novinha que não me ligou, agora pede meu amor DJ, bota a pressão, 100%, 100% do Ela sabe que eu sou bem, sabe do meu amor Vai! E a novinha que não me ligou, agora pede meu amor DJ, bota a pressão, 100%, 100% do Ela sabe do meu amor Bota na pegada do DJ Eu quero se desistar comigo, hoje eu vou ganhar E a novinha que não me ligou, agora pede meu amor E a novinha que não me ligou, agora pede meu amor Me enxiga o que se compou, eu vou te amassar Daniel Pizarra Atenção a Ilson, tamo chamando aqui a Ilson Tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume No telefone toca eu penso que é você Mas isso quer engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Vem que cobra, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Concei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desci mais uma aí Desci, mandou eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobra, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobra, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone toca, eu penso que é você Às vezes eu quero engana e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? E manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobra, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo brilho E você nem aí Cai a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cacei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desci mais uma aí Desci, mandou eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobra, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobra, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face 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 Chama, chama É cinco horas da manhã, sabe? Tavaquejada, galera, tavaqueche Sou o campeão da noite pra você, do saqueiro Por isso que ela quer ir É cinco horas da manhã, sabe? Tavaquejada, rapaz Sou o campeão da noite pra você, do saqueiro Por isso que ela quer ir Tavaquejada, joga, dupla, para, pinta, mexe a bula E vai dançando, sem parar E vai dançando, sem parar E vai dançando, sem parar Tavaquejada, joga, dupla, para, pinta, mexe a bula Direito para cima, vem, ó Depois desse que mora, continua E vai dançando, sem parar Apoio todo social, prefeito Jardim Léo, só Ex-prefeito Jardim Léo, e o prazo do doutor Tavaquejada, joga, dupla, para, pinta, mexe a bula 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 Pronto, só, sem parar de dia, Celso, só A nota da garigua, receita o leitor Pronto 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 Vamos olhar pra chuta Chama que é pegada, hein Vem, 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 vem E hoje é dia de desmantel É só nascendo, e nós bebendo Saio de casa e vou pra Chipo Cabaré É três dias, no meio do mundo Putaria rola a santa, desmantela de verdade Traze um litro de uísque, guia o Tomas da Granada Olha a dona, tá no talo, tá todo mundo doidão Esquema fácil, fácil, baixão Ai, galera Olha o briseiro de ladrão, vamos baixinho Ai, galera Oi, tira E hoje é dia de desmantel E hoje é dia de desmantel E o sol nascendo, e nós é medo E é dia de macacem Saiu de casa e rouba cheio pro cabra É três dias, do meio do mundo Putaria, rouba a sonda, desmonteiro de verdade Azulito e whisky e otamos a canaragem Paredão, rota do talo, tá todo mundo doidão Esquema pra cima, pra cima, baixinho, mano, abração Boa, galera Boa, galera Boa, galera Boa, galera A destra do de cadena que o suado A destra do de cadena Não chega a batana, chega e defesa Tá na vanguela, chega a batana, chega Vem, vem Isso é pegado, hein? A destra do de cadena que o suado é um só que eu vou te dar, chega e defesa com a canaragem Adestrador de cadela Botana chega, me pisou pra na baguela Pra chegar, botana chega, vai, vai Sabe aquela mina, cachorra, filhinha pra pega Então fode cadela, velho, sete mal, dá Tu põe o filho e ressaca A pessoa te paga, não dá coisa Não é que tá no avante, não chega Sim Ó a pegada Jesus Respeito demais Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que se jata Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que se jata Dê Porque prometeu Porque me iludiu Me chamou de amor Amor que você nunca sentiu E eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brinco Somente pra mim Eu me acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brinco Somente pra mim E por que prometeu Por que me iludiu Me chamou de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brinco Somente pra mim Eu acreditei Me entreguei pra ti Você me usou Brinco Somente pra mim Ai Vem Chama aí Tô no campo Contra essa vontade De ligar Digitei seu número Imagine que apagar Escrevi Te ame Desistir De enviar Te amei Embora Pensando Que ia voltar Você botou O ponto final Eu só queria Chamar sua atenção Acontece Você Eu tô mal Agora Tô esparando Sentado no chão Quem é o Loco Entre nós Quem é o Loco Entre nós Eu quis saber Se é do Ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o Loco Entre nós Tô lutando Contra essa Vondade De ligar Digitei seu número Mas tive Que apagar Escrevi Te ame Desistir De L A Te mandei Embora Pensando Que ia voltar Você botou O ponto Final Eu só queria Chamar sua Atenção Acontece Você Eu tô mal Agora Tô chorando Sentado No chão Quem é o Loco Entre nós Quem é o Loco Entre nós Eu pedi Se a Deus Quer Edu Ficar Você que se Foi Pra não mais Voltar Eu não sei Vai campeão Quem é o Loco Entre nós Vai Maria Cadê o carro Maria Caiu do carro Pichinha ré Pichinha ré Foi trabalhando Bastante Seguindo Adiante A pressão É Constante Isso é O Aqueira Correio Boa Importante Balança Com o Raio Raqueiro Chegou Autoriza De ouvir Sou maço Protetor Essa é a vida Daqui Do Do Raqueiro E o Juiz Do A mulher Da Preta Não Pode Vacilar Vale Pro Padrão Que Eu só Vinha Pra Ganhar Assim Eu vou Viver Pra Lavo Do Tempo Inteiro Pra Quem Pensa Que É Pra Sencera Vamos Do Hum Padrão Que Eu só Vinha Pra Ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que passa, essa é a vida Isso é forró de um vaquejaro, menino Mas já faz a volta pra essa cara, vem descendo, gente, tá malhado Vai da seguida diante a pressão Bora campeão, vai da máscara Isso é forró de um vaquejaro, menino Isso é forró de um vaquejaro, menino A máscara é o vaquejaro Vai, vai brincar, mas já vai acontecer Na boiada preta, na cobra um Vale com o meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que passa, essa é a vida do vaquejaro Do vaquejaro de sul Ali pro meu patrão Bota o carro pro limpo Na ala do tempo inteiro Pra quem pensa que passa, essa é a vida do vaquejaro O coração abriu Tá chegado O coração abriu Tanta porra O coração abriu Meu sorró Eita Bora dançar O coração abriu 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 É Fala O coração abriu O coração abriu O coração abriu O coração abriu Vai dar a pegada do rock Guarda essa bola, menino Catora Chegou a foica Vai dar mais uma, quer pegada Guarda essa bola, menino Bora, passa a primeira Assim, ó Vou pegar, cadê seu pico? Cadê uns picos de pera? raphila não tinha brinco A linda não dá para da vida, ouocar, ouocar A linda é uma, velha, ouocar A linda é uma, velha, ouocar A linda não dá para da bola,hai velha, ouocar Abala devagar Muita consolação Me queimam a berra chorando A nuvem que só não jorrou A linda é uma, velha, ouocar, ainda A linda é uma, velha, ouocar A linda é uma, velha, ouocar soleça no extrato A minha não mora na vida, ôi xara, ôi xara, ôi xara Minha não mora na vida, ôi xara Vai! Vai ajudar o que vai relojar E se apegar, põe pra cima, põe pra cima E o que me é dançado, muita consolação E pra lançar uma menina, vai a poeira A minha não mora na vida, ôi xara, ôi xara A minha não mora na vida, ôi xara A minha não mora na vida, ôi xara A minha não mora na vida, ôi xara Vamos ver! A minha não mora na vida, ôi xara 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 Xa! Vem vaquejado e hoje vai na mão Vou pegar as vaquerias, vou ligar meu som Dá pra tudo no esquema, sente abração Quando esse sol empacar, tá prendido o pareidão E com um litro na boca, em frente do pareidão Com um litro na boca Desce, sobe e galopa O raqueiro fica doidinho Desce, sobe e galopa O raqueiro fica doidinho Isso é pegado, hein? Bora dançar, porra, menino Hoje tem vaquejada e vai na mão Vou pegar as vaquerias, vou ligar meu som Já tá tudo no esquema, sente abração Quando esse sol empacar, tá prendido o pareidão E com um litro na boca, em frente do pareidão Com um litro na boca Desce, sobe e galopa em mim O raqueiro fica doidinho Desce, sobe e galopa em mim O raqueiro vai Eu disse desce, sobe e galopa O raqueiro fica doidinho Desce, sobe e galopa O raqueiro fica doidinho O raqueiro chama que é pegado Atenção, ferrúndio, sai da moita O piseira Joga no piseira Novidade na área Caiu novo no pedaço Toda vez não sei, de onde se vê Tô interessado Se for pra ser trans Dentro da minha sua amiga contou Não fumo não, bem pra ser trans Que é desafiação Relaxa, tudo no trança perda Você é mais de um Quando o trança perda Que sempre Com o bebê no site Sem o respeito Não fumo não, bem pra ser trans Não fumo não, bem pra ser trans Corrô, chão Sucesso Maninho Vem Cadê minha cerveja? Eita Novidade na área Novidade na área Caiu novo no pedaço Bela tempestade Cê bebe, cê fome, cê trans Tudo bem, sua amiga contou Não fumo não, bem pra ser trans Quer desafiação Não fumo não, bem pra ser trans Não fumo não, bem pra ser trans Não fumo não, bem pra ser trans Cê é mais doce Quando o trança perda O trança perda Que sempre Com o bebê não sai de cima Respeita o trança Não me subestima Não vai ser trans Não vai ser trans Não vai ser trans Não vai ser trans Vai 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 Com amor e com carinho Faz o rook e rook sentando de quarto Vendo chope, chope, babadinho e bolado Vem joga de ladinho que eu vou me encaixando Vai Faz o rook e rook sentando de quarto Vendo chope, chope, babadinho e bolado Joga de ladinho que eu vou me encaixando Vai Eita Bota pressão, vem Isso é pra garoto Joga Vem Vendo chope, 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 babadinho e bolado Vendo chope, chope, babadinho e bolado Chupi, chupi, babado e molha Joga de ladinho que eu vou me encaixar Vem! Eita! Chama, quer pegar, viu? Busca logo do grau Vai! Yeah!